Música Casa ameaça desabar na capital. A residência já foi interditada pelo bombeiro, mas a família não tem para onde ir e persiste no local. É nesta casa improvisada que Dona Maria da Conceição vive com oito filhos. O local foi construído por ela mesmo há alguns anos. Tudo por aqui é no improviso. Os materiais utilizados vão desde madeira até papelão. Quando chove forte, eles ficam preocupados. O telhado solto não suporta uma ventania. Está tudo solto, né? Por mais que o vento seja fraco, do jeito que está, agora joga fora. O laudo do Corpo de Bombeiros atestou que o local não oferece condições de moradia. Mas a família não tem como sair da casa. Há três anos, ela espera ser beneficiada com o chamado aluguel social. Isso não é vida para cristão, não. Eu não aguento mais a situação. É triste para a mãe? É triste a gente olhar e ver. Tem que acordar as crianças alta noite para colocar no canto, porque estamos olhando tudo. É triste para a mãe.